E agora nós vamos falar da criminalidade no interior do Estado. Dois assassinatos foram registrados nas últimas horas. Um deles com requintes de crueldade em São José dos Quatro Marcos. Os detalhes, novamente ao vivo, com o repórter Giovanni Júnior. São José dos Quatro Marcos, que coisa, hein, Giovanni? Diga lá. Bastante pesado e macabro. São os adjetivos que a gente pode acrescentar nessa primeira ocorrência, na manhã de ontem, por volta das oito horas, onde a polícia militar, a polícia civil, acabou recebendo a informação de um rapaz que estaria morto no bairro Zeferino 2, lá em São José dos Quatro Marcos. Ele, que tem aproximadamente 20 anos de idade, não teria sido identificado ainda, mas a narrativa da polícia é bastante pesada, Oliveira. Onde o jovem estava apenas de cueca, apresentando sinais de queimaduras no rosto, a cena era muito forte e perturbadora, porque ao lado do corpo, a polícia acabou encontrando um galão de combustível nas proximidades, onde estava o corpo jogado. Ele estava amarrado a uma grande possibilidade, e suspeita que tenha sido uma queima de arquivo ou guerra entre facções. Mas isso a polícia civil estará investigando, porque o requite é de crueldade, e aqueles que praticaram essa execução, ou mataram esse rapaz, a polícia vai ter que investigar e trazer de forma minuciosa para poder saber se ele morreu, estaria vivo e atearam fogo até a morte, ou se executaram ele e depois atearam fogo. Lembrando que essa é a segunda situação de pessoa que é queimada lá na região de São José dos Quatro Marcos, lembrando que um senhor de 52 anos de idade também já foi narrado tempos atrás. Mudando de cidade, nas últimas horas, agora, agora há pouco, está a Politec, a Polícia Civil, a Polícia Militar, em Peixoto do Azevedo, bem próximo do rio Piranha, aonde desde o último sábado, se puder mostrar uma moto, essa moto estaria lá parada desde sábado. E todos passavam e vinham a moto com capacete ali, como acessório, próximo do guidom. Aí isso chamou a atenção, porque passou sábado, passou domingo, que chegou na segunda-feira, na terça-feira da manhã, a moto estaria na mesma posição com o capacete, e isso chamou a atenção. Até que um curioso acabou ali dando uma olhada pra cá, uma olhada pra lá, acabaram encontrando um corpo em avançado estado de decomposição. Essa pessoa que está com sinais de violência, estaria ali amarrado, agora não se sabe o que aconteceu. A idade é bem próxima aí dos 40, 47 anos de idade, é o que é citado aí por parte da Polícia Militar, mas, devido ao estado do corpo, a polícia terá que investigar também essa execução, essa morte que aconteceu próximo do Rio Piranha, em Peixoto de Azevedo, interior do estado de Mato Grosso. E o que chamou a atenção é que a moto, supostamente da vítima, estaria ali, bem próxima de uma cerca, parada, e com o capacete na mesma posição desde o último sábado. Oliveira? Obrigado.